Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre o capitalismo e o seu futuro. Esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Antes de começar a nossa conversa, quero lembrar que você pode assinar a MIT Technology Review Brasil no site www.mittechreview.com.br barra assine. Lá você vai encontrar informações sobre como adquirir a revista física, os eventos e todo o conteúdo que a gente traz exclusivamente para os nossos assinantes. Nossa conversa vai se basear num artigo que saiu na Technology Review americana, que foi escrito pelo David Rothman, que é o capitalismo está em crise e para salvá-lo precisamos repensar o crescimento econômico. Ele diz que o fracasso do capitalismo em resolver nossos maiores problemas está levando muitos a questionar um de seus preceitos básicos. Ele começa falando sobre o fato de que mesmo antes da pandemia do Covid-19 e do colapso resultante de grande parte da economia mundial, uma crise no capitalismo era evidente, que mercados livres e restritos levaram à desigualdade de renda e níveis de riqueza extremamente altos para um pedaço da população nos Estados Unidos, que o lento crescimento da produtividade em muitos países ricos prejudicou as oportunidades financeiras durante uma geração inteira. E aí veio a pandemia, com milhões de pessoas perdendo seus empregos e muitos outros sinais latentes de um sistema econômico que precisa de ajustes. Não é de admirar que muitos nos Estados Unidos e na Europa tenham começado a questionar os fundamentos do capitalismo e particularmente a sua devoção aos mercados livres e sua fé no poder do crescimento econômico para criar prosperidade e resolver os nossos problemas. A antipatia pela fé no crescimento não é nova e ele lembra do termo de growth ou de crescimento que foi cunhado no início dos anos 70, mas hoje em dia as preocupações com mudanças climáticas e aumento da desigualdade estão fazendo com que ele ressurja como um movimento. Embora os Estados Unidos sejam a maior economia do mundo e usem basicamente o PIB como indicador de desempenho da nação, outros índices precisam ser levados em consideração. Uma professora da Harvard Business School chamada Rebecca Henderson fala que você pode gerar todo o PIB do mundo, mas se as taxas de suicídio e depressão aumentarem e as taxas de crianças mortas antes dos quatro anos subirem, você não está construindo a sociedade que quer. A gente precisa de parar de confiar exclusivamente no PIB, que a gente precisa encontrar outras métricas para medir o sucesso de um país. E um outro economista, só que do MIT, Darren Acemoglu, está chamando e pedindo uma nova estratégia de crescimento com o objetivo de criar tecnologias necessárias para resolver os nossos problemas mais urgentes. O Acemoglu descreve o crescimento de hoje como sendo impulsionado por grandes corporações comprometidas com tecnologias digitais, automação e inteligência artificial. Ele diz que aqueles que não estão dispostos a desistir de um futuro de crescimento e da vasta promessa de inovação para melhorar vidas e salvar o planeta deve expandir a tecnologia, que pensar na nova economia baseada na imaginação e no conhecimento deve ser a única escolha real. Bom, para começar essa conversa, que vai ser polêmica hoje, vou começar com o meu amigo Carlos Aras e vou lembrar o Churchill, que falava que o vício inerente ao capitalismo é a distribuição desigual da BNES e o vício do socialismo é a distribuição por igual das misérias. Carlos Aras, o capitalismo continua sendo o pior de todos os sistemas, depois de todos os outros? Nossa, com certeza. A gente ainda não encontrou o substituto para esse sistema que vem sendo adaptado e vem sendo, pelo menos, vem sendo trabalhada uma espécie de aperfeiçoamento dele ao longo dos anos. E a gente talvez nunca consiga encontrar o modelo ideal, o modelo que abrace todas as necessidades e alcance todos os objetivos de maneira plena, porque nós estamos falando nesse cenário de uma utopia. Mas o que a gente assistiu até aqui foi um avanço significativo do mundo como a gente conhece, promovido pela lógica aplicada por esse sistema, com todos os vícios, com todas as virtudes, tudo que a gente comprou no pacote quando entendeu e quando reconheceu que o capitalismo era o modelo que deveria ser adotado. Alguns vão levantar a mão e dizer que, ah, não, mas veja. E aí a gente vai ter uma série de questões que surgem nesse, ah, não, mas veja. E quase todas elas relacionadas a vieses diferentes, visões de mundos diferentes, que estão baseadas também em questões políticas, questões ideológicas. A gente talvez precise reconhecer, e aí o nosso papel aqui, de alguma maneira, é trazer isso para o campo da tecnologia, é reconhecer que um equilíbrio precisa ser alcançado no sentido de fazer com que as iniciativas que surgem de maneira livre, de maneira autônoma, movidas pelo capitalismo e pelos motores dessa engrenagem, consigam atender a algumas questões que são muito pontuais. E aí a gente está falando sobre o aspecto social, a gente está falando sobre essa distribuição mais igual de renda, a gente está falando sobre uma série de questões que, sim, são urgentes. Mas não dá para a gente demonizar, André. A gente avançou até aqui, chegou até aqui, todos nós movidos por essa engrenagem chamada capitalismo. Vamos chamar o Rafa para a conversa. Rafa, queria que você comentasse e falasse um pouco sobre o papel da tecnologia nesse redesenho, se é que ele vai acontecer. André, a tecnologia tem 100% de conexão com o que a gente está falando aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que só deixar de lado essa falsa dicotomia de capitalismo versus socialismo, que a gente está debatendo aqui, é o capitalismo, como ele foi moldado nos últimos anos, versus um novo capitalismo. É esse novo capitalismo mais aperfeiçoado que a gente tem que discutir. E aí, o ponto principal que eu acho, relacionado à tecnologia, é como a gente desarma essa armadilha do crescimento infinito. O Schumpeter, Joseph Schumpeter, economista famoso do século passado, que tinha aquela teoria da destruição criativa, ou seja, ele dizia que, em um determinado momento, as empresas tinham que destruir aquilo que elas tinham criado e lançar algo novo para que esse processo de crescimento eterno continuasse. É essa bomba que está chegando num limite. Nesse artigo, André, que a gente está baseando aqui o nosso debate, tem um livro muito interessante que eu recomendo para todo mundo ler, que é o crescimento completo, como a estagnação econômica é sinal de sucesso. É um livro bem controverso, bem polêmico, mas em que o autor defende a tese de que, como Aros bem colocou agora no início, o capitalismo trouxe muitas vantagens. Nós já temos, na média, claro que existe muita desigualdade, essa é uma mazela do capitalismo, mas, na média, a população mundial conseguiu ter bens de consumo que não tinha. Se a gente for olhar 100, 200 anos atrás, houve, na média, repito, um avanço considerável. A questão é que esse crescimento e esse avanço, ele se dá muito na questão dos produtos. Então, muita gente hoje tem em casa uma geladeira, uma televisão, tem acesso à alimentação, como não tinha antigamente. Só que o produto, ele é infinitamente, dependendo da quantidade de dinheiro que você coloca ali, você consegue aumentar muito o volume de produção. Vou dar um exemplo. Carro. Você, numa montadora, se fabricasse, sei lá, 100 carros por dia, você colocando dinheiro, máquina, investimento, você poderia aumentar essa produção em 10 vezes, por exemplo. Só que a economia, ela vai chegando num ponto em que a gente vai saindo dos produtos e vai, como todo mundo já tem um pouco desses produtos, você vai caminhando para uma economia de serviços. A gente vê isso muito em países desenvolvidos. Aqui no Brasil tem, em parte, isso. E os serviços, o autor defende desse livro, eles não conseguem escalar da mesma maneira. Por quê? Outro exemplo. Um barbeiro, ele consegue cortar o cabelo de determinadas pessoas por dia, mas um barbeiro não vai conseguir cortar o cabelo e fazer a barba de 10 mil pessoas por dia. Então, quando você começa a ir para uma sociedade dos serviços, esse nível de ampliar absurdamente a produção, e aí o crescimento, o PIB, ele é medido nesse fluxo de trocas, ele chega num momento que ele para. É impossível você escalar na mesma velocidade. Então, ele considera isso que parece uma coisa ruim, essa estagnação econômica no sentido de crescimento do PIB, que é um indicador que o mundo inteiro usa e é o mais valorizado, vamos dizer assim, para medir sucesso econômico. Ele diz que não faz mais sentido você investir tanto num PIB, querer que esse PIB cresça ano a ano, porque é como se a gente já tivesse chegado, vamos chegar numa boa aqui e vamos aproveitar o que a gente tem. Então, é uma teoria interessante. E ele também diz, puxando para o lado da tecnologia, que está cada vez mais difícil a gente inovar. E isso também seria um impeditivo de um crescimento acelerado. Nesse ponto, eu discordo dele. Eu acho que justamente a saída para esse novo capitalismo passa pela inovação, passa por uma nova agenda, por um novo pensamento mundial, que a gente deveria ter coletivamente, enquanto humanidade, para começar a construir coisas que hoje não estão na agenda. Tentar desmontar um pouco essa lógica do capitalismo atual. Mas isso é uma grande utopia. Eu não sei se a gente conseguiria coordenar o mundo inteiro para seguir no mesmo rumo. Rafa, eu concordo contigo ao discordar da tese da falta de inovação. Inclusive, existem movimentos neo-chumpeterianos. São teóricos que agregaram as ideias inspiradas por Schumpeter e fazem analogias biológicas para explicar o caráter evolutivo do desenvolvimento capitalista. E, sobretudo, o processo de mudança tecnológica, falando sobre a importância da inovação, do novo processo de produção, da visão linear da inovação. Enfim, normalmente, a discussão sobre a inovação se polarizava entre aqueles que atribuíam maior importância ao avanço do desenvolvimento científico, que era a galera do Science Push, e os que destacavam a relevância das pressões de demanda por novas tecnologias, que eram os demand pool. Então, essas duas visões sobre a tecnologia geram, independentemente do caminho, a oportunidade de crescimento. E a gente está vendo uma profusão de novas tecnologias e de oportunidades em função dessa tecnologia. Eu fiz a provocação do capitalismo versus socialismo porque, inacreditavelmente, se você der uma rápida passada na sua própria rede social, independentemente da bolha na qual você está inserido, você vai encontrar muitas pessoas defendendo algo parecido com esse modelo, que é, enfim, claramente falido. E essa discussão, André, desculpa te interromper, mas essa discussão, ela mostra como, essa polarização, na verdade, ela mostra como a gente está tratando as coisas pelo caminho errado, inclusive no campo da tecnologia. Porque a gente assume que, na medida em que haja uma presença maior, por exemplo, de instituições ligadas ao Estado, promovendo o incentivo ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, a gente estaria caminhando para algo diferente daquilo que se pretende, com um mercado mais livre, com uma presença mais robusta da iniciativa privada. Quando, na verdade, não se trata disso. Se trata de um equilíbrio, de ter todos esses agentes fomentando a inovação, cada um sob a sua perspectiva e cada um sob a sua ótica. Se a gente for buscar na história, a gente vai perceber que tem um papel super importante essa atenção que é oferecida ao desenvolvimento tecnológico, à pesquisa e à inovação por instituições públicas, por órgãos financiados pelo governo, atendendo a uma estratégia, não de governo, mas a uma estratégia e a um plano de Estado, um plano de país, em vários cenários, em vários momentos, episódios da nossa história, a internet não existiria da maneira como a gente conhece, se esse equilíbrio, se essa junção entre o que é o papel ou o que foi o papel da iniciativa pública e do setor público e da iniciativa privada, na construção dessa ferramenta. E aí, talvez hoje, pelo fato de brigarmos, e aí eu coloco brigarmos no sentido de que a sociedade vive isso e a gente assiste isso no campo político, a gente assiste isso em diferentes cenários, brigarmos por essa luta entre, não, olha só, o Estado tem que fazer tal coisa porque temos que liberar as empresas e a gente acaba fugindo do ponto em que é justamente encontrar a efetividade. Qual é o objetivo? O que nós queremos com isso? E o foco na inovação, o foco em atender a urgências, a demandas que estão batendo na porta e que só tem uma saída para responder a todo esse caos, a todos esses problemas, é a tecnologia, é criar ferramentas, é desenvolver alternativas para isso. E aí a gente fica brigando por quem tem o papel de fazer A, quem tem o papel de fazer B e a gente não caminha. Tem uma razão de existir os polos públicos de pesquisa, há uma razão importante para que o governo financie tais iniciativas, é triste quando o governo se omite de assumir esse papel e é também do outro lado importante que as empresas atendam as suas demandas e criem esses polos, financiem os seus próprios ambientes de inovação e que essas duas coisas caminhem em paralelo para em algum momento se tocarem. O problema é quando a gente fica entendendo que são universos que devem se distanciar e aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho, Aros, que esse ponto que você tocou é importante, né? Quem vai coordenar o processo? Quem agentes vão entrar para fazer o processo? Mas tem uma questão filosófica que eu acho que antecede a prática que é o que nós queremos para esse futuro enquanto sociedade mundial. Se a gente quer um sistema que atinja o mundo inteiro ou boa parte do mundo e que ele seja sustentável a gente tem que decidir primeiro, né? Para onde a gente vai enquanto sociedade? Eu acho que esse é o ponto central e hoje existem poucas pessoas propondo modelos para essa nova era vamos chamar assim. Vou citar aqui um outro livro que eu acho interessante do Paul Mansel que é Pós-capitalismo é um livro chamado Pós-capitalismo um guia para o nosso futuro e ele diz que a tecnologia é que determina a possibilidade desse pós-capitalismo ele diz que nos últimos 25 anos três revoluções tecnológicas permitem com que a gente pense nesse novo capitalismo ele diz primeiro a tecnologia diminuiu a necessidade de trabalho a gente vê aí alguns vão colocar mais para o lado de perda de emprego no momento em que as máquinas começam a automatizar tudo mas ele vê isso por um lado positivo você não precisa de tanta gente trabalhando hoje para gerar o que a gente precisa depois ele diz que as informações estão circulando globalmente isso faz com que os preços baixem porque tem uma competição global por informação e por mercados e terceiro ele chama atenção para essa questão da coletividade hoje o trabalho conjunto por exemplo uma wikipedia da vida que você faz de maneira coletiva ele cita vários exemplos em que a gente poderia estar trabalhando também de maneira colaborativa então as bases para esse novo capitalismo existe a questão é como como é essa questão que o Arius traz para a gente como é que isso vai ser coordenado mas que pontos a gente quer chegar queremos uma sociedade com baixo carbono com mais educação a gente teria que definir esses pilares para só então começar a construir mas aí vem uma questão que a gente discutiu no podcast passado a falta de planejamento a falta de liderança teria que ter um movimento global para que a gente caminhasse juntos dentro desses pilares pré-estabelecidos para completar o que eu estava falando naquela hora que tem uma relação direta com o como me parece que o próprio movimento de intervenção americano nos monopólios que estão sendo criados pelas grandes empresas de tecnologia ou nos diferentes monopólios em sub-áreas da tecnologia essa intervenção pode ser uma pista desse redesenho a gente já viu diversos exemplos da livre concorrência e da ausência do Estado realmente criarem inclusive crises globais crise de 2008 é um exemplo evidente da falta da presença do Estado no mercado quando a gente encontra movimentos como esse a Europa já tem uma presença maior no ambiente de competição na regulação quando o Estado de alguma maneira com essa visão de longo prazo e é aí que efetivamente existe um risco e caso realmente isento fora de desprovido de visões e de preferências de empresas como não acontece nesse momento por exemplo em relação Donald Trump e Jeff Bezos essa briga entre eles que sem dúvida se reflete nas políticas e nas posições do Trump em relação ao ambiente da Amazon mas quando o Estado consegue se desvencilhar dessa relação e exerce o seu papel de agente regulador pra garantir uma competição que de fato seja justa a gente tem um cheiro de um caminho a concorrência acontecendo os investimentos e a presença do livre mercado na inovação a tecnologia como criadora de riqueza a educação como base dessa história toda mas sim um sistema que é baseado no capital um sistema capitalista essa discussão de capitalismo versus socialismo que ainda se faz presente nas redes sociais eu vou fechar a história com uma outra frase dessa vez do Milor Fernandes falando que o capitalismo é a exploração do homem pelo homem e o socialismo é o contrário não é isso realmente que a gente está discutindo o que a gente fala é sobre como o novo capitalismo como mudanças nesse sistema podem garantir um futuro melhor e mais justo para a nossa sociedade quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce bom vou virar a chave aqui e vou perguntar para o meu amigo Rafael Coimbra o que devemos ficar de olho nessa semana André amanhã dia 10 terça-feira teremos um novo anúncio da Apple a Apple que já fez uma rodada de lançamentos de iPad iPhone o relógio inteligente já teve de tudo esse ano a única coisa que está faltando são os computadores e a Apple tinha anunciado uma nova parceria na verdade ela vai começar a produzir os computadores dela com chips ARM então isso fica mais integrado ainda dentro de um sistema proprietário da Apple e há uma expectativa que amanhã serão apresentados esses novos computadores ninguém sabe ao certo é sempre aquele mistério é muito provável que seja isso mas eu fico sempre torcendo para que surja algo novo algo extremamente criativo que não surge desde que o Jobs morreu um produto diferente do que a gente já conhece no mercado eu fico sempre aguardando esse grande anúncio mas de qualquer maneira é interessante a gente observar o movimento da Apple porque a empresa sempre foi conhecida pelos produtos de alta performance design muito bem elaborado mas ela nos últimos tempos ela vem fazendo um movimento para aumentar a sua participação de receita recorrente com serviços de assinatura de jogos músicas filmes só que ela faz esse movimento sem deixar de atender ao público com computadores e equipamentos de última geração vamos acompanhar os movimentos da Apple que tem tudo a ver com o que a gente falou ao longo aqui do nosso podcast de essa destruição criativa tem que estar sempre lançando alguma coisa nova para que as pessoas comprem mas até isso a gente já observa que não está vingando tanto no caso de iPhone por exemplo chega uma hora que nem todo mundo fica trocando de telefone o tempo inteiro porque percebe que não precisa trocar de telefone o tempo inteiro só quando quebra ou por algum outro motivo então também as indústrias as empresas de tecnologia elas tem que estar mais conscientes mas eu sei que elas dependem disso para sobreviver mas talvez não devessem incentivar tanto essa troca absurda de equipamentos de tempos em tempos para que a gente tenha um capitalismo mais sustentável capitalismo sustentável é vender celular sem carregador Carlos Aros é vender o celular junto com um nabo na caixinha que é isso que os consumidores ganharam com essa novidade aí da Apple agora de todo modo o Rafa tem razão quando coloca essa posição da Apple já de alguns meses talvez de alguns anos né Rafa tentando caminhar numa direção mais próxima aquela que é percorrida pelos concorrentes em busca de receita recorrente etc o grande ponto é que a Apple quando coloca um produto nas mãos de um consumidor ela materializa aquilo que lá atrás o Steve Jobs criou que é esse pertencimento a esse grande clube dos Apple maníacos em que você tem o status por ter aquele produto muito bem acabado muito refinado etc 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 com os serviços por assinatura talvez a Apple ainda não tenha conseguido trabalhar nesse mesmo nível né de fazer com que você se sinta parte você simplesmente está assinando ali isso não aconteceu com o Apple Music não aconteceu com o serviço de streaming de vídeo não aconteceu com games ou seja ela não conseguiu replicar o fenômeno que ela promoveu lá atrás com os devices nas plataformas por assinatura e aí claro ela tem um novo jogo para ser jogado ainda conta com uma mística envolvendo a marca e etc mas tem um trabalho bem grande para ser feito especialmente porque a concorrência trabalha com um modelo diferente custos mais baixos valores bem mais acessíveis se a gente for pegar por exemplo o que a Amazon faz com a assinatura Prime se a gente for perceber agora o que a Disney está fazendo com o streaming o Disney Plus são movimentos que buscam alcançar um número muito grande de pessoas com um ticket mais baixo a Apple está tendo que inverter a lógica que ela adotou com os produtos tickets mais altos porque eles conseguem se sobrepor conseguem trazer o resultado mesmo diante de um volume de vendas menor e com a assinatura com a recorrência eu não vou pagar todo mês uma fatura muito alta a Apple está tendo que se adaptar a esse novo mundo para a sorte da Apple o Tim Cook é um cara que aparentemente tem conseguido tirar pés nas provas que foram apresentadas para ele ao longo dos últimos anos aproveita vai na sequência meu amigo Aros e diz no que temos que ficar de olho essa semana eu queria que a gente ficasse de olho é na segurança cibernética deste país nós todos acompanhamos a bizarrice não é de um ataque hacker ao STJ ao Superior Tribunal de Justiça os hackers invadiram os sistemas do STJ e criptografaram os arquivos da corte milhares de processos foram surrupiados pelos criminosos o STJ suspendeu as sessões por um período Polícia Federal investigando até o momento em que nós gravamos este podcast ainda não se encontrou não havia sido se encontrou até agora um desfecho para essa história muito embora a Polícia Federal diga que já começou a identificação do criminoso o presidente Bolsonaro que ele já foi identificado e etc mas o grande ponto aqui para mim é a fragilidade da nossa estrutura o Brasil lançou até no começo deste ano a estratégia nacional de segurança cibernética no papel é tudo muito bonito mas a gente não assiste isso de maneira evidente nem do ponto de vista da proteção num aspecto bem mais macro do nosso universo digital e nem quando a gente está falando sobre proteção de dados não é engraçado que a justiça o judiciário que agora tem em mãos uma legislação que trata da proteção de dados pessoais o judiciário que tem de legislar a esse respeito se torna agora alvo de um crime que sequestra as informações contidas em processos talvez alguns deles sigilosos informações sensíveis a gente não sabe exatamente a extensão de tudo isso e agora o próprio STJ tenha de ser responsabilizado por não ter conseguido guardar de maneira segura essas informações é irônico e a gente está assistindo isso acontecer a gente está no meio aí de uma série de temas as pessoas talvez não tenham dado tanta atenção para esse assunto mas eu acho curioso e a gente assistiu a um órgão importante do judiciário alvo de um ataque hacker ah mas quer dizer que os governos não podem ser alvos sim serão cada vez mais a gente tem acompanhado isso o ponto é como a gente reage a tudo isso o STJ simplesmente suspendeu sessões são dezenas centenas de milhares de processos que não vão ter um andamento como se previa por causa desse ataque e aí o que vai acontecer depois disso Rafa o o nosso ministro Ricardo Salles falando de ataques do governo chamou o Rodrigo Maia de enonho ou ele foi atacado também nunca saberemos nunca saberemos agora tem essa desculpa do hacker foi o hacker e o fato é que a gente está vivendo numa sociedade intermediada por telas a gente nunca sabe se quem está do outro lado lá é uma máquina ou não é um chatbot ou não se quem escreveu aquilo foi a própria pessoa ou não o fato é que tanto esse ataque que aconteceu contra uma instituição como o STJ ele está para acontecer com pessoas físicas eu essa semana tive três pessoas conhecidas com contas clonadas de WhatsApp o PIX está entrando daqui a uma semana vai ser uma prova de segurança digital para o sistema financeiro então empresas que estão trabalhando com seus funcionários em home office veja a gente Brasil e mundo mas o Brasil puxando aqui para o nosso lado está aos trancos e barrancos se transformando num país digitalizado e quanto mais digitalização mais falhas na segurança vão aparecer a gente tem que correr para corrigir em todas as esferas mas eu ainda não usei essa desculpa não de que foi o hacker vamos deixar essa carta na manga meus amigos quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce fechada a nossa discussão sobre o futuro do capitalismo amigo Aros até semana que vem até semana que vem meus amigos e para aqueles que ficam saudosos com esse intervalo entre um episódio e outro deste nosso bate-papo semanal a minha recomendação é que continuem conectados com a Technology Review Brasil pelas redes sociais é só seguir arroba MIT Tech Review nas redes sociais todas elas arroba está lá é só seguir e se você quiser além de seguir interagir conosco é só escrever nos comentários ou ainda mandar aquele e-mail maroto o Iago está pronto para receber as mensagens calorosas da nossa audiência em redacal arroba myttechreview .com.br lembrando que nossa primeira edição edição histórica primeira edição da Technology Review Brasil já está disponível lá no nosso site você pode assinar a revista comentar todo o conteúdo todo o conteúdo que a gente carinhosamente escolheu para essa primeira edição e já nos ajudar a preparar a próxima edição no início do ano que vem sejam todos bem-vindos aceitamos sugestões interessantes para esse e-mail que o Aros acabou de citar redacal arroba myttechreview .com.br é isso para assinar a Technology Review é só visitar o site www.myttechreview.com.br barra assine Carlos Aros Rafael Coimbra e todos que nos ouvem foi um prazer falar até semana que vem tchau